Olá, meu nome é Lucas, eu sou da empresa Elem Balcões. A gente vai efetuar a vantagem do expositor para cigarro de 50x30x10. A gente inicia com o vidro 30x50 e coloca o conectivo 1,8F na parte de baixo. Após colocar o oitavo A, a gente coloca o conectivo 1,8F. Após a gente fazer, essa é a parte de trás do expositor para cigarro. A gente vai colocar o conectivo ter vazado para fazer as divisões. O vidro 10x50. A gente vai colocar o oitavo A, a gente vai colocar o oitavo A. Encaixar os ter vazados na parte de cima. Agora a gente encaixa o vidro 10x50 aqui. E aqui na parte de baixo coloca um oitavo arco. Depois de ficar nesse formato, a gente vai colocar o vidro de 25x50, que é pra segurar pro cigarro não cair. Na parte de cima a gente coloca um oitavo arco. E agora no cut, na parte de baixo a gente coloca um reforço f. Coloca o cigarro por aqui e a gente tira por aqui. Agora a gente coloca a dobradiça. Coloca o vidro de 10x50 pra fazer a borda. E aí 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 E aí